Fala rapaziada, aqui é o Farbiz, hoje eu tô aqui no Cyberpunk E o vídeo de hoje vai ser Se eu achar um bug, o vídeo acaba Então vamo lá Eu tô com o gráfico tudo no talo Pera aí, deixa eu passar pra vocês Configurações, gráfico Tá tudo no talo, eu deixei tudo ali, ligado Vamo lá né, velho Vê se eu consigo achar um bug aqui Que isso? Ah não velho, vai tomar no... Tchau